Eita, coisa boa! Repertório novo, assim ó! Eu fico perturbado, sempre choro apaixonado Quando do meu lado não tenho ela Porque adianto hoje e a festa farra todo dia Se a minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Vou nada de ar, hein? Eu só quero o meu bem Pra ser feliz de mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, sempre choro apaixonado Quando do meu lado não tenho ela Porque adianto hoje e a festa farra todo dia Se a minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Mas apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Essa é mais uma do Paulinho Paixão De Alpaixão e o Luciano Salmento É sucesso mesmo Eu só quero ser feliz com meu xodó